Galo, Galo O trabalho a longo prazo que começou em 2014 Quando você chegou e logo de cara Foi campeão da Copa do Brasil Ano passado um belo brasileiro, dando só sequência Com certeza, eu acho que A seleção hoje é uma premiação Para o jogador que vem em uma sequência bem Eu já vim há dois anos Atuando bem Sendo sempre regular Então eu acho que A equipe, eu acho que todo mundo Que anda por trás Desse trabalho Está o merecimento de todo mundo Porque não é só eu Tem muita gente por trás disso Então agradecer a todos que me ajudaram E como é que é chegar nessa seleção Agora é a principal, mas o ouro olímpico foi conquistado Nesse fim de semana Com o Wilson e com o Douglas Santos Que são atletas aqui do Atlético Como é que é chegar na seleção com essa moral Com certeza, são jogadores que abriram a porta para o Atlético Dar muita visibilidade para o Atlético E para a seleção Então são jogadores que conseguiram o ouro Eu particularmente fiquei muito feliz Então é saber que Que eu vou chegar lá Vindo de uma grande equipe Para a seleção Então é só comemorar Saber que Que não posso me acomodar Que tem muita coisa para acontecer ainda Então é só comemorar Então é só comemorar